Bom dia! Muito obrigada! Bom, vamos continuar aqui com a nossa série de vídeos que eu estou trazendo as dicas dos meus produtos que eu comprei e hoje nós vamos falar sobre a parte da saúde, porque vocês sabem, quem acompanha meus vídeos sabem que eu tive uma crise alérgica muito grande lá em Peniche e também em Nazaré e eu acabei tendo que tomar bastante antialérgico e meu olho coçava, coçava, coçava demais eu quase fui atrás de um corticoide de colírio para comprar, para poder aliviar aquele processo inflamatório aquele processo alérgico que eu estava vivendo ali no meu olho, que estava insuportável mesmo eu tinha vontade de coçar com a unha até o olho, de tanto que coçava e eu fui na farmácia, expliquei para a moça da farmácia lá que eu era farmacêutica e que ela poderia vender para mim que eu ia usar com critério, porque você não pode ficar usando esse tipo de medicamento indiscriminadamente, mas que eu tinha consciência do tipo de produto que era mas que eu precisava de um corticoide para aliviar aquele processo inflamatório então em função da alergia, porque eu não estava suportando e ela falou para mim, olha Maria Lúcia, eu vou te liberar mas você sabe que você tem que usar então com critério porque é um medicamento aí que se você vai prejudicando a sua visão na medida em que você vai usando, eu falei, não, eu sei disso, não é uma coisa indicada mas que realmente até que eu passasse no médico, ele ia me receitar a corticoide mesmo eu falei para ela, então ela podia me liberar, ela ia me liberar, inclusive o colírio mas ela falou, eu falei, tem alguma outra opção que realmente seja bom quando você está em uma crise aguda da situação, não é qualquer coisa que vai melhorar e ela me passou então esse colírio aqui, olha que é um colírio espanhol, por sinal, chama Optrex Double Ación, Dupla Ação ele é para picor orros, para olhos com esse comichão, com essa coceira em função de alergia eu sinceramente, gente, eu não acreditava muito que fosse resolver eu só comprei, sabe aquela coisa, eu vou comprar para não ofender o camarada e eu acabei comprando porque ela insistiu tanto que eu não levasse o corticoide não sei o que, não sei o que eu falei, então tá bom, fácilmente eu paguei ele lá era 13 euros e eu paguei o corticoide que custava 6, né mas eu falei, não, eu vou levar então esse daqui para experimentar porque se pelo menos aliviar, você já estava em vantagem, né e eu levei e comecei a usar ele realmente o colírio é muito bom ele realmente combate o comichão, combate ali aquela coceira que dá em função de alergia só que depois que estava acabando eu não conseguia encontrar mais porque já não estava mais lá em Nazaré e eu não tinha comprado o outro para levar e ainda tinha metade do potinho inclusive ainda tem aqui um pouco dele aqui não acabou ainda todo olha, ainda tem um terço ainda do vidrinho e eu ainda tenho dele aqui então eu falei, não vou comprar outro não tem necessidade, só que eu cheguei aqui na Espanha e eu fiquei com medo de sair daqui da Espanha e não encontrar mais em Portugal se bem que lá eu acho que é mais fácil encontrar esse do que foi aqui na Espanha porque eu andei aqui em Sevilha em todas as farmácias tinha o Optrex, o colírio e não tinha então esse específico aqui que é para esse comichão que é para essa coceira então que a gente tem no olho em função da alergia então o que eu fiz, eu cheguei aqui na Espanha em Sevilha procurei, 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 procurei não achava mais deste específico tinha, mas só o de lubrificante o que eu gostei foi que esse colírio aqui ele não é um líquido ele é uma espécie de um gel ele é um... eu acho que ele é feito a base de glicerina talvez que ele lubrifica o olho de uma tal forma além de aliviar a coceira ele lubrifica o olho de uma tal forma que você pode ficar sem usar óculos um tempão que ele fica nítida a sua imagem que você vê então você vê que ele tem realmente aí uma lubrificação muito boa para olhos secos que é o caso de quem fica muito tempo na frente do computador que é quem fica muito tempo lendo que tem aquela coisa que quase não pisca então ele acaba tendo um olho mais seco em função dessa atividade ocular muito grande então precisa de um colírio para lubrificar esses olhos e na maioria dos colírios que a gente está acostumado é uma base líquida e esse colírio aqui não ele tem essa base então mais geleificada ou então glicerinada que faz essa diferença ele dá realmente uma lubrificada muito boa e agora eu gostei até depois eu vou dar uma olhada na receita do meu médico se não foi esse colírio aqui que o médico acabou me receitando eu acho que não acho que ele me passou um lá que tinha alguma coisa de damasco alguma coisa assim mas deve provavelmente ser alguma coisa também com essa base aqui desse colírio que teve que eu gostei muito achei que dá um resultado muito bom tanto para a coceira como também para a lubrificação do olho e como eu não achei eu acabei indo ali no El Corte Inglês ali na Plaza del Duque eu acabei encontrando este Optrex aqui que são monodoses que são doses aí prontas para um uso só então você usa nos dois olhos e aquela dose acabou então são 20 monodoses que tem aqui dentro eu não queria porque esse aqui acaba dando para 30 dias e esse aqui são 20 monodoses só acaba dando apenas para 20 dias e eu paguei 12 euros com 70 centimos acho que foi mais ou menos e vão por 13 euros que eu paguei então ele ficou mais ou menos no preço desse só que como esse aqui pinga com gotas ele acaba tendo aí uma duração maior do que as monodoses em contrapartida a monodose ela é uma dose mais segura porque uma vez que você abriu você não corre o risco de contaminar o produto e passar essa contaminação para o seu olho então de qualquer forma tanto um quanto o outro são fantásticos eu adorei e vou continuar usando porque realmente foi muito bom aí para os meus olhos para lubrificação e para alívio da coceira depois gente vocês sabem que eu fiquei com aquele probleminha que eu peguei na pele na praia que eu não sei se era uma micose se era ali uma alergia se era uma dermatite de contato eu fui no médico ele acabou me passando esta pomada aqui que é a Menaderme Simple que é uma pomada específica para a psoríase para tratamento de psoríase e eu passei porque ele indicou o médico indicou eu comecei a passar mas não vi resultado uma semana de uso não começou a dar resultado nenhum eu falei quer saber vou partir para os meus naturais mesmo que já estou acostumada a usar que eu já conheço também a propriedade e acabei de saber porque sempre eu trago comigo aqui um vidrinho de própolis e acabou saindo mais uma bolinha de coceira aqui entre os seios entre as mamas e eu acabei falando quer saber vou pingar porque ele é para tomar esse daqui que é o própolis em gotas que eu uso quando estou com um pouquinho de dor de garganta eu sempre levo ele porque o própolis é bom para tudo então eu trouxe ele falei quer saber vou pingar meu própolis direto aqui com álcool porque ele é base alcoólica vou pingar direto aqui vamos ver se for alguma coisa de micro-organismo vai sarar acabei pingando aqui olha com 3 dias não tinha mais nada passei aqui também onde parei com a pomada do médico me desculpei quem é médico acabei parando com a pomada do médico passei então o própolis também nessa parte aqui que tinha desenvolvido uma parte maior até porque eu acabei coçando e alastrou de uma partinha pequena acabou aumentando foi por isso que acabei indo no médico porque eu fiquei com medo acabei passando então o própolis ali também e melhorou muito e vocês sabem que eu caí duas vezes também aqui em Sevilha eu caí uma na escada aqui quando eu estava subindo com as compras eu fiz uma batida fez um hematoma enorme gente parecia que ia gangrenar até a minha perna de tão roxa que ficou ali o hematoma que aconteceu e também depois eu caí lá nas setas de Sevilha que eu paguei o maior mico porque estava cheio de gente lá acabei caindo um tombão fui com a minha câmera no chão a sorte que estava com o parasol e acabou não danificando a câmera porque senão eu ia ficar doente o roxo pode ficar mas não podia estragar meu equipamento eu acabei ficando então com o roxo nos dois joelhos e mais um hematoma que eu já estava falei o que eu vou passar nisso daqui agora para melhorar bom então você sabe que eu sou farmacêutica eu tenho especialização em plantas medicinais também falei bom Maria Lúcia então use seu conhecimento qual é a planta que é boa para tudo gente babosa babosa já era usada nas guerras porque quando não tinha acesso aos medicamentos os enfermeiros os médicos na situação de guerra usava planta de babosa para aquelas infecções muito sérias e eu também já tive experiência com a babosa até me arrepia tanto que eu amo essa planta aqui é a minha planta tanto a gincobiloba que foi o meu TCC quanto a babosa também são as minhas plantas que eu amo bastante então a babosa além dela ter propriedades curativas anti-inflamatórias ela cura tudo tanto é que a primeira vez a minha primeira experiência com babosa é que eu tive ali uns olhos de peixe uma família de olhos de peixe no meu dedinho e eu andava mancando porque quando você não sabe como curar o olho de peixe você acaba ele dá muita dor você acaba tentando tirar ele com espátula manicure essas coisas e não adianta gente olho de peixe você tira ele volta você tira ele volta e só vai fazer mal para você porque ele vai aumentando então eu tinha uma família de olho de peixe ali e eu sou instrumentadora cirúrgica aquela que já não é de tudo na vida antes de eu ser farmacêutica eu fiz o curso de instrumentação cirúrgica e a minha professora de instrumentação cirúrgica antes de eu ser farmacêutica eu já sabia então já tive o conhecimento então da babosa a minha professora ali do estágio de instrumentação cirúrgica ela me falou para fazer então um álcool com babosa e colocar todos os dias ali um algodão molhado com esse álcool em cima dos olhos de peixe ali que no meu caso eu falo olhos porque era uma família que eu tinha acho que eu tinha sete olhos de peixe tudo agrupadinho assim ali junto né então eu colocava molhado esse algodão com álcool de babosa em cima colocava um curativozinho para segurar aquele princípio ativo da babosa ali gente caíram todos os olhos de peixe assim ó plim 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 caía mesmo era um olhinho assim branquinhos com uma pontinha preta dentro sabe caíram todos caiu a família toda e curou os meus olhos de peixe com a babosa então eu sou apaixonada pela babosa a babosa tem propriedades curativas ó fazendo merchan aqui para a babosa a babosa tem propriedades curativas aí tanto para a ingestão sempre com cuidado porque ela pode ser tóxica tem que ser babosa específica para tomar não é qualquer babosa que você pode fazer o suco e tomar porque você pode levar uma toxicidade inclusive é morrer até por causa de toxicidade da babosa mas ela tem propriedades curativas tanto internas quanto externas então o que que eu fiz eu entrei num grupo aqui de Sevilha brasileiros em Sevilha e joguei a pergunta lá alguém sabe onde que eu posso encontrar a babosa porque a minha intenção era pegar a babosa em natura e pegar o gel de dentro da babosa e colocar nesse meu nesses meus machucados tanto aqui aqui nessa nessa parte que eu achei que fosse ou não sei o que que era se era uma dermatite se era uma micose o que que era passar nesse outro que tinha saído e também nos meus hematomas porque ele ia absorver a propriedade curativa da babosa ia dissipar aquela inflamação aquele processo inflamatório ia dissipar ia dissipar o hematoma e automaticamente ia melhorar só que daí a mocinha que me ofereceu até inclusive de trazer aqui a babosa pra mim eu não quis incomodar ela porque ela ia se deslocar lá da casa dela tudo pra vir aqui eu acabei indo lá na torre de Sevilha e encontrei esse gel aqui com 99% dizia que era 99% do gel de babosa então ele fala aqui olha aloe vera 99% em gel então praticamente é o gel todo da babosa que tem aqui tendo aí no caso conservantes ali porque é tido como cosmético 1% aí de conservantes para manter esse gel aqui na sua na sua estrutura então eu comprei eu paguei acho que foi 3,50 euros não sei eu fiz o vídeo que eu gravei aqui quanto que eu paguei acho que foi 3,50 ou 3,75 que eu paguei ou 2,75 não lembro sei que paguei bem baratinho porque ele tem aqui quantos ml tem aqui vamos ver aqui eu não falo aqui quantos ml que tem aqui sabe gente é bem grande tanto é que eu usei só aqui essa parte eu usei metade do pote aqui eu tenho quase que pote inteiro aqui e usei já praticamente já acabou então aqui os hematomas da minha perna porque eu passava de manhã e à noite passei bastante gel nele caprichava ali mesmo o gel de babosa nesses hematomas e acabou que com uma semana aí praticamente já não tenho mais hematoma depois até posso mostrar pra vocês aqui como que está a minha perna agora é que vocês não vão ter noção porque eu não fotografei como estava antes mas gente estava praticamente quase gangrenando a minha perna aqui com o tombo que eu levei nessa escada aqui então gente este gel aqui é maravilhoso além de eu amar a babosa ela vindo já prática sem precisar tirar fazer todo aquele processo de extração do gel da planta in natura que realmente tem as propriedades ali curativas porque quando você pega um cosmético ele não é usado 100% do princípio ativo do produto geralmente ele já vem ali uma concentração glicerinada pra você misturar no cosmético na base cosmética e você então tem uma propriedade mas não é como você usar a planta in natura e esse aqui por ter 99% da planta imagina já vem praticamente a planta pra você usar tanto é gente que a o formato aqui do potinho dele assim o designer do potinho tanto que o Marcos Miranda lá do canal também elogiou aqui o designer do potinho que ele é uma planta ele é a folha da babosa você vê que ele tem o formato da folha da babosa então eu gostei muito desse gel super indico pra você usar pra qualquer coisa que você tenha você pode usar pra pele do rosto você pode usar pra pele do corpo só que como você vai como ele é um gel ele vai ficar ali um marcando que tem aquele gel então ele não tem uma absorção total o gel ele acaba formando uma película e mostra que tem alguma coisa aplicada ali então você pode aplicar deixar agir como se fosse uma máscara você pode usar ele como uma máscara e depois retirar e passar o seu cosmético também tanto na pele do rosto mas como eu comprei ele com fins medicinais eu acabei usando ele somente ali na parte do meu hematoma mesmo dos joelhos e da perna bom a dica de hoje era esse aqui tanto do meu colírio que foi o Trex que eu comprei em Portugal e depois eu não encontrei só encontrei as monodoses aqui do Doble Aftion aqui na Espanha maravilhoso adorei esse colírio vou continuar usando ele porque eu tenho ali além da coceira também tem os olhos secos porque eu fico muito no computador também sempre uso o próprio continuarei usando ele sempre porque realmente é um produto que é bom pra tudo também então sempre tenho ele comigo na mala é uma coisa que não não falta pra mim além de eu trazer os meus medicamentos ali de uso contínuo que são os meus antialérgicos que eu sempre tenho ali o meu torcilax também que eu trago do Brasil porque aqui não tem o torcilax o único remédio de dor quando eu tenho torcicolo ou dor lombar é o torcilax é o único que tira a minha dor então eu já trago do Brasil quatro cachos quando eu venho pra cá sempre com uma receita porque senão você não passa na alfândega se eles resolverem abrir a sua mala lá você tem que ter uma receita médica pros medicamentos porque o torcilax ele tem a tarja de medicamentos sob prescrição então você tem que se você for viajar você tem que levar com uma receita médica junta o meu extrato de própolis que é maravilhoso que eu também não deixo faltar porque pra qualquer dorzinha de garganta eu tomo 25 gotinhas dele ele já assara maravilhoso e agora esse gel fantástico aqui de babosa que eu vi que tem ele já pronto pra uso com 99% do gel sem necessidade então de usar a planta em natura bom o meu vídeo de hoje era esse espero que vocês tenham gostado aí da nossa da minha dica de saúde aqui que eu trouxe pra vocês se vocês estão gostando desse tipo de vídeo também que eu estou trazendo dicas me deixa aqui no comentário fala pra mim que tipo de vídeo vocês gostam mais porque parece que eu tenho perdido inscritos aí a partir do momento que eu acabei mudando o nome do canal que eu acabei não focando mais na parte de imigração acabei perdendo alguns inscritos eu já sabia na verdade que isso ia acontecer porque eu acabei mudando também a direcionamento aqui mais pra mulheres então eu quero que vocês me falem aqui o que vocês gostariam que eu falasse mais se são essas dicas se é mais esses bate-papos que eu estou trazendo aqui se são esses vlogs porque eu tenho visto que os vlogs também tem tido poucas visualizações se são vlogs mais longos que vocês querem se são vlogs realmente mais curtos o que vocês gostariam que eu trouxesse mais relacionado sempre com viagens não adianta falar pra mim ai traga sobre imigração não vou falar sobre isso no meu canal porque não é esse aqui o meu jeito de viver não é o que eu gosto de falar então o que vocês quiserem falar sobre viagens sobre morar sozinha sobre mudanças de paradigmas sobre valores sobre como viver a sua vida dentro dos seus valores pra que você seja feliz que é um outro vídeo que eu quero falar também sobre isso deixa aqui no comentário o que vocês mais gostariam de estar ouvindo se esse tipo de vídeo também agrada vocês bom, eu deixo aqui um grande abraço pra vocês pedindo sempre pra que você deixe seu like se inscreva no canal também ative o sininho e participe lá do nosso grupo do facebook que é o grupo que também está aqui anexado ao canal não tô nem aí e também o instagram não tô nem aí ponto canal que é o instagram oficial aqui do canal bom, eu deixo um grande abraço espero vocês em mais vídeos mais histórias mais vlogs aqui em Sevilha ainda um grande abraço tchau 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 tchau